Senhor presidente, nos países sérios, os crimes cometidos contra agentes de Estado são crimes contra o Estado e tem penas muito graves. Infelizmente no Brasil nós temos aí uma parte da esquerda e muitos que se enganam nesse discurso fácil de que todo policial é bandido, muito pelo contrário. Então o PSDB não entra nessa e quer ajudar aqueles que dão a vida pela sociedade, fazendo com que a progressão seja dificultada ou seja impedida para aqueles que cometem crime contra agentes do Estado e nesse caso contra policiais. Então o PSDB vota sim.